O menor que eu encontrei aqui, ó, a potência, cessa o vitório, viu? O extra campeão que tá fazendo vaquejada no dia 2 até o dia 4 de dezembro, viu? Na primeira... Eita, o menor que eu encontrei aqui, ó, a potência, cessa o vitório, viu? O extra campeão que tá fazendo vaquejada no dia 2 até o dia 4 de dezembro, viu? Na primeira semana de dezembro, não se esqueça, 25 mil em prêmio, né, Celso? É verdade. Ó, sabe onde é? Lá em Alagoas, em Arapiraca, potência. No parque Divina Luz. É, parque Divina Luz, nós tamo lá, mas que é um prazer, viu, Celso? Tamo junto. Eu, José do Papu Reto, onde tá ali? Vem cá, Zé Mamal. Eita, tamo junto, galera, ó, e o convite a vocês, reforçando aqui a festa do Ex, vocês tão tudo convidados, 25 mil, a boada é toda, a posse para todos vocês. Vem pra cá. Vem pra casa do rei. Vem, vem, ó, tamo aqui, vem pra cá, cuida, 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 cuida. Oi, Alagoas, gente, a onda aqui já está tudo junto, a onda é maravilhosa, o pai já está lotado, estamos esperando aqui todos os amigos, o bagueiro, o chefe de equipe, os tratadores, aonde tem aqui um filho de Holandjec diferenciado, é um símbolo que vai vender cobertura aqui, quem não adquiriu sua cobertura, o foodlog, compra sua cobertura, que no futuro, terá futuro. Aqui, sexta-feira, eles têm uma disputa linda, aonde os filhos de Holandjec vão disputar um carro zero quilômetro, se classificando. No sábado, o external se escuta com uma touro zero quilômetro, então, a Tatiang, a Suzaneira Madeira, a toda a família Rei, Holandjec, estão esperando aqui, mortos, abertos. Um abraço a todos. Maranhão, ó. Põe a sal também, não saltou. Ó, essa é a S7H, a gente vai vir pra cá, e aí, caralho, chegou a noite. E aí, galera, a gente é maquinha no aras de Milano. Fala o que é aqui? É, Reina Veloso, cascavel, cadê tudo, minhogo da pé?